Olá pessoal, bora resolver mais uma questão dessa prova? As outras estão todas aqui nessa playlist. A prova feita pelo Instituto Mais, que é uma banca da capital de São Paulo. Tem questões muito legais, inclusive com muitas continhas. É um prato cheio para a gente recordar muitos conceitos básicos de matemática e treinar com questões de matemática também, ok? Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, só que ela tem raiz quadrada, aliás, raiz cúbica também. Então vai ficar um pouco confuso para deixar aqui na descrição, mas também você pode ir lá no site do Matemáticas, que tem também essas questões. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim você não perde mais nenhuma questão. E eu vou deixar a questão na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver, e aí depois você acompanha a resolução aqui comigo. Fechou? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Uma questão com expressão matemática, bem legal, né? Ou seja, se você sabe os conceitos de matemática, conceito de raiz quadrada e tudo mais, fica facinho de resolver. Agora, se enroscar em alguma parte, fica difícil, você acaba chutando e não é legal. Certo? Vamos resolver e você vai ver que é bem tranquilo. Agora, se você tem dúvida nisso, dá uma olhada no curso de matemática básica, que aí você vai adorar quando tiver esse tipo de questão. Vai ser um passatempo a mais para você. Então, o valor da expressão, aí a gente tem essa expressão aqui, é bem simples, né? Bem direto o enunciado, rapidinho, apareci aqui para você ver que o enunciado bem direto e reto, ou seja, se você não souber fazer esse tipo de coisa, vai dar ruim. Então, bora resolver. Então, nós temos aqui, como a gente vai resolver? A gente vai resolver naquele método. Método não, né? A gente resolve de dentro para fora, mesmo que não tenha os parênteses. Então, a gente está olhando aqui, esse aqui é uma raiz cúbica, tem esse 30, tem esse menos aqui. Dentro dessa raiz cúbica, tem essa raiz quadrada, que tem esse 5 ao quadrado e esse 3 ao quadrado, e é a partir deles que a gente vai fazer. Tem outro detalhe, essa raiz quadrada, ela acaba aqui, ou seja, não está pegando esse mais 1. Então, todos esses detalhes são importantes para você não cometer erros no meio do caminho, porque, provavelmente, o examinador sabe disso e, às vezes, ele deixa até uma resposta que dê errado. Então, vamos resolver. A gente vai começar resolvendo esse 5 ao quadrado e esse 3 ao quadrado. Não tenha preguiça de escrever tudo de novo. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 30 menos raiz quadrada de 5 ao quadrado, 25, menos 3 ao quadrado, 9. Fecha a raiz quadrada, mais 1. Agora, a gente vai resolver esse 25 mais 9. Então, vai ficar 3 raiz cúbica, 30, menos a raiz quadrada de 25 menos 9, vai dar 16, mais 1. Agora, sim, a gente consegue tirar esse 16 da raiz quadrada. Então, vai ficar raiz cúbica de 30 menos raiz quadrada de 16, é 4, mais 1. Bom, agora, vamos ver a raiz cúbica desses números, mas, primeiro, precisa saber quanto dá essa conta. Então, tem que fazer. Então, vai ficar 30 menos 4, mais 1, vai dar 27. Então, a raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27 é 3. Agora, se você tem dúvida para resolver, vamos resolver essa raiz cúbica. Então, vai ficar assim. Vou até apagar aqui, que a gente já chegou no resultado. Então, a raiz cúbica, a gente fatora o 27. Como que a gente fatora? Colocando ele na chave aqui, começando com os números primos, dá 3. 27 por 3 dá 9. Dá 3 de novo. 9 dividido por 3 vai dar 3 aqui. 3 aqui novamente. 3 dividido por 3 vai dar 1. E sobrou para a gente 3 elevado a 3, ou 3 elevado ao cubo. Então, a gente substitui esse 27 aqui. A raiz cúbica dele, 3 elevado ao cubo. Como tem 3 aqui e 3 aqui, a gente corta esses 3 aqui e corta ele. E aí, sobrou 3. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Então, está aqui o gabarito da questão, letra C e está resolvida. Uma questão bem legal de expressão matemática, envolvendo os conceitos básicos de raiz quadrada. Volto a dizer, se você tem dificuldade, dá uma olhada no curso. Acho que ele não está mais no e-card. Ele está no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, que pode te ajudar bastante em sair dessas enrascadas e não cometer erros lá na frente. Ok? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele joinha, compartilha com os amigos e bora para a próxima questão dessa prova. Está bem legal, né? Tchau! Tchau!